18 de outubro, exatamente, tá chegando perto do meu aniversário Então se tu quer me dar um presente, me apoia na loja que é cool de Tony Cat E se inscreve no canal, exatamente, velho, vai tá me ajudando pra caramba Tá bom, eu realmente admito que falta 8 meses pro meu aniversário chegar Mas, mas assim, se tu quiser me apoiar na loja, com certeza vai ser de bom grado E deixa o like aí nesse vídeo pra colaborar, beleza? Como tu ainda não tá me apoiando na loja e tá perdendo teu tempo Esse carinha aqui que tá no lobby comigo, ele já vai ganhar um presente, beleza? E aí, TFK Iron First, beleza? Ih, Tony Cat, tô te apoiando na loja, mano Opa, tamo junto, velho, você vai querer qual skin na loja nesse certo momento? Ah, a patuleira Beleza, então, 1, 2, 3, código Tony Cat na loja Presente enviado com sucesso, meu parceiro Obrigado, Tony Cat, chegou, mano, obrigado de coração, mano Beleza, estamos abrindo aqui o jogo, mano, exatamente Eu tô realmente muito curioso pra saber como é que é criar uma conta do zero Tá carregando aqui o lobby normalmente A gente vai tá começando a jogar o Fortnite novamente O que que o Fortnite tá preparando pra gente? Na real, a gente já sabe Tá tocando até a musiquinha Na moral, velho Essa música aqui, eu desativo sempre lá no lobby Mas agora eu não mexi em nenhuma das configurações Ou seja, eu ainda vou ter que configurar a conta Olha isso, velho Essa coisa aqui, ó E a primeira coisa que, com certeza, nós vamos fazer Não é puxar uma partida Eu tenho certeza que você achou que nós iríamos fazer isso Mas não Nós vamos aqui na loja de item Escrever o código Tony Cat na loja Clicar em aceitar E agora sim, eu acho que nós conseguimos Completar o objetivo do vídeo Com certeza não, né, velho? Nós vamos mudar a música rapidinho E já bora puxar a partida aqui Na moral Ó, como vocês viram aqui Tá com os controles iniciais do jogo Eu não vou arrumar nada Por exemplo, as configurações Tá tudo no F4, F5 Tudo errado, velho Só vamos puxar a partida aqui e já é Eu quero testar o Fortnite desde o começo Desde o zero Assim que eu baixo e jogo Caramba, já entrou na partida? Já, meu parça? Mano do céu Essa sensibilidade eu não tô acostumada a usar, velho Na moral Isso daqui pode dar muito, mas muito ruim Bora cair aqui em parque agradável Que eu acho que é o lugar que vai cair mais gente do mapa E tem 6 jogadores Pode ser que 99 jogadores sejam boss Na real não, velho Tem uns caras ali com até paraquedas De quem ganha a partida já no Fortnite Tem que ficar ligado, pô Tô falando Tô caindo todo torto aqui, parça Bora com certeza aqui tentar pegar uma arminha rapidinho E a gente não tá correndo Eu não faço a mínima Ó, caramba, tá Tá tendo um manual de instrução, velho Conseguimos achar uma AUG Beleza, menos mal E a sensibilidade tá muito rápida, mano Eu não sei jogar com essa sensibilidade Eu vou jogar provavelmente nem um boot, realmente Eu tô ouvindo um cara rushando na gente, tá Será que esse cara aqui é um bot? E aí, meu parça? Play de look, foi mal, mas você foi Eu não sou qualquer jogador não, meu parça Opa, tem um shieldão aqui Shieldão não quer demais, né, pô Pegar shieldão aqui o mais rápido possível E agora bora terminar de limpar essa cidade Mano, fica aparecendo um tutorial aqui, pô Mãe engraçadinho isso O mais engraçado é que, tipo assim Pra gente que já joga faz tempo Esse tutorial é muito tosco Mas pra galera que tá começando há pouco tempo Isso daqui é muito importante Porque a galera realmente não entende muito do jogo E tem muita, mas muita, mas muita gente Que começou a jogar agora há pouco o jogo, tá ligado? Bora abrir aqui rapidinho Veio um mini shield O bot me viu ali, seu bot tá fadado Ai, meu Deus do céu Minha sensibilidade tá muito alta Meu parça, se prepara Que você vai tomar a tal da rasgada do Tony Cad Esse cara aqui, com certeza, não pode O mais engraçado é que, tipo assim Os caras botam muito, mais, muito, mais, muito Bot no começo pra quem começou a jogar, velho Isso é muito engraçado Ei, 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 pera aí Matamos esse cara aqui que tava com uma pump roxa Isso foi muito estranho Mas enfim Na conta que eu jogo Assim, você não encontra cara ruim, tá ligado? Você só encontra cara bom Isso é realmente muito complicado É realmente muito difícil de ganhar alguma partida na minha conta Mas eu acredito que nessa conta aqui Não seja tão difícil Tem mais um cara aqui na minha frente E aí, meu parça De boa, mano De boa, velho É muito engraçado, mano Os caras ficam tudo paradinho atirando Eu não sei se é realmente bot Ou se o cara é um jogador iniciante A gente não pode ir também só Porque vai que o cara tá aprendendo a jogar hoje Daí seria sacanagem Se a gente tivesse com certeza o homem Véi, até agora a gente não construiu uma parede nem nada Eu só sei que escada é no C X, ó Ó, vamos mandar 90 graus aqui já, parça Pera aí Ó, Z Z Agora vamos clicar C X Caramba A gente é muito profissional já, véi Olha isso, parça Tá saindo meio torque meio lento Porque realmente Essas não são as configurações que eu costumo usar no Fortnite Mano, se tiver algum player que jogue bem nessa partida Eu com certeza vou estar lascado E pelo vice-jogador de verdade ali, ó Os caras tão tudo se matando, parça O mais engraçado É que a galera que joga pouco tempo no jogo Vai ficar muito brava comigo Tipo, eles vão dizer Esse cara aqui tava com uma skin de iniciante que nem eu E ainda me matou Como assim? O cara joga benzinho até Assim, eu não sou um jogador tão bom Mas eu sei dar umas barinhas bonitinhas no Fortnite Ou seja, as pessoas que começaram a jogar agora vão me estranhar, tá ligado? Eles vão dizer Como assim, véi? Tem um cara que tá jogando bem e caiu na nossa partida E mano, olha o mapa, véi A gente caiu em um parque agradável e meio que nós não descobrimos nada ainda do mapa Sendo que eu sei o mapa de cor, hein? Bora pegar aqui esse bolzinho, é Pelo vice não veio nada de bom e tinha cara em fontes salgadas Agora eu quero saber se esses caras jogam bem ou não Porque eu quero o jogador de verdade nessa partida Hum, tem um cara na minha frente E essa sensibilidade tá muito alta A probabilidade de eu errar todos os meus tiros é grande, véi Olha isso! Mano, eu realmente não tô conseguindo acertar tiros Tá me dando uma vergonha Peraí Agora eu não vou apinar essas granadas, né, parça? Pelo amor de Deus, morre aí, bro E aí, meu parceiro? Caramba! Volta aqui, meu parça! Tá, beleza, eu tô realmente mais ruim do que esse bot aqui no jogo Mano do céu! Eu acho que eu nunca errei tanto tiro na minha vida e eu vi cara metendo o pé pra lá Caramba, esse bot aqui tava com o loot bonado, hein, meu parça? Mas engraçado é que o Fortnite deixa esses bots no jogo tão realistas que, tipo assim, quando você mata eles, eles meio que acabam te telando Olha isso, ó Acabei de matar o cara, ele vai lá e me tela Dá pra ver que ele tá me telando Daí você acha que é um player de verdade Poxa, o cara tá me telando Mas não, véi É tipo um bootzinho que eles botaram no jogo Ai, meu Deus, o bot me descobriu O bot me descobriu Não, 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 não Pega, pega, pega Não, 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 não Sai daqui, bote safado Na moral, parça, eu não sei construir mais isso Ainda morre pra mim, pô Eu quase morri pro bot, eu não posso me gavar muito, não Tem cara tetendo aqui na minha frente, beleza Onde é que você tá, mano? Você tá aí no meio do rio, mano O mais engraçado É que eles põem, por exemplo Uma Ghoul Trooper Tu acha que tu tá arrasando Mas tu tá matando uma Ghoul Trooper, tá ligado? Uma Ghoul Trooper que provavelmente Pode não ser um jogador real O complicado de tu ser um jogador Que não é iniciante E tá jogando uma conta nova É que tipo assim Os caras que são iniciantes Eles não sabem o certo onde cair Ou seja A gente tá só com 6 kills ainda A gente poderia tá com muita mais kills Por exemplo, eu caí em Parque Agradável Que foi uma das primeiras cidades do jogo E basicamente bem pouca gente caiu lá Bora ir pra Sevisone rapidinho Até agora a gente só descobriu Fontes, Salgatas, Agência e Parque Agradável Não foram muitas cidades Porque afinal A gente tá jogando isso aqui há alguns minutos Mas eu quero saber Onde é que esses sapatos tão escondidos Se chegar algum cara Que sabe construir pra cima de mim Eu com certeza não vou resistir Eu vou morrer com certeza, mano Olha só, véi Ó, mandando no meu 90 graus aqui nervoso Olha isso, véi Z, Z, Pay Mano, é muito complicado de construir Com as configurações padrão do jogo Chegamos no nível 5 Nos primeiros minutos jogados de Fortnite Exatamente Galerinha iniciante Cadê vocês? Bora pegar esses bolzinhos aqui rapidinho Beleza Veio um shieldão de 50 Bora segurar aqui Bora ficar full Como é que faz telhado? É ver É realmente muito complicado Essas configurações, mano Eu não tô acostumado, pô Beleza Tomamos o shieldão de 50 Ficamos full Rapidinho Agora bora cair aqui embaixo Já pensou se eu era? Beleza Tem cara aqui na minha frente Tretando Esses caras, pelo que aparentam São players de verdade Pela trocação insana que tá tendo aí, meu parça Não sei se esses caras são bem players de verdade Mas bora tentar trollar Ei, na frela Esse cara aqui é nervoso, pô Na moral Eita, o cara joga bem O cara joga bem Acho que esse cara aqui é perdo Verdade Ai, ai, ai Não, não, não Pega Beleza Eu vou tentar matar o cara na picareta, então Eu vou tentar picaretar esse cara Eu espero que ele não seja artigo Tá bom O cara ficou parado O cara tava moscando, velho O cara tava na Disney Ele simplesmente parou embaixo da minha escada E ficou recarregando Como assim, meu parceiro? Ele acabou matando um cara aqui Que inclusive tinha bastante material E até então tá dando boa A gente tá conseguindo matar os caras Ai, ai, ai Tem cara aqui na minha frente Esse cara aqui, pelo visto, joga bem Mano, eu tô todo torto, velho Na moral, meu parceiro Tu se liga, tá? Eu tô errando todo tiro, velho Vem aqui, meu parceiro Vem aqui Oxi E aí, mano, de boa? Ai, não, não, não Me atira Não me atira Ai, não, não Não, boneca, boneca Caraca, meu parça O cara quase acabou me matando, tá? Isso foi muita sacanagem Bora tomar esse peixinho aqui rapidão E bora meter o pé pra ser fisone Caramba, esse bote aqui não Eu atirei na minha, bro Soldado armado Conseguimos desbloquear Acho que alguma missãozinha, hein? Agora sim deu boa A gente foi tentar trolar aquele player ali Mas acabou morrendo Porque o cara tava paradinho Mas ele me acertou as balas nervosas E tem dois drop E um do lado do outro na minha frente Isso não acontece na minha conta, hein? Bora abrir aqui rapidinho o drop, mano? É Não veio assim As coisas que eu esperava que viessem Mas a gente vai nos fechar aqui nessa box rapidinho E vai nos curar, beleza? Showdown vem pra mim Deu nice Bora ficar fuzinho rápido Os últimos caras estão todos se matando E tem um cara achando em mim Ele tá ali, mano Ele tá ali agachadinho, pô É Pelo visto o cara meio que me ignorou, tá? E aí, meu parceiro? De boa, de boa Não me acerta Atira, por favor, velho Eu tô pior que tu Na mira Eu com certeza Pinei muito mais que esse cara E agora Bora pegar o lootzinho dele rapidinho Bora pegar o shieldão Valeu pelo shieldão, meu parça Eu espero que esses dois caras Às vezes não se matem Pra gente conseguir fazer Mais essas duas últimas kills É Eles acabaram se matando Eu espero que a bala Cante mais que a construção Porque pelo visto As construções aqui não estão fluindo Pelo visto o cara tá tipo Na vida Tá muito miado Bora tentar ruxar no cara aqui Não sei botar o jumppad Não sei botar o jumppad Pera aí, pera aí, pera aí Beleza Conseguimos por jumppad Ai, pude O cara tirou toda a minha vida no ar O cara tem uma mira boa Ai, não, 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 não Não aporta não Não que eu sei que você joga bem Beleza E conseguimos ganhar A nossa partida Na conta mais nova do Fortnite Exatamente, velho Na moral Essa partida aqui deu boa Nós chegamos no nível 7 E ainda conseguimos limpar todo mundo Pra vocês verem que eu não tô mentindo Nós vamos cair aqui agora na agência Vamos tentar matar todo mundo da picareta Isso aqui é um desafio meio complicado Bora pegar pelo menos uma arma aqui Pra não morrer de bobeira E meio que tipo assim Não vale a pena a gente ficar aqui Senão a gente não vai fazer kill, tá? Bora pegar essa SMG aqui rapidinho Só pra garantir que a gente não vai morrer à toa E valeu pela sua minigun, hein, meu parça Vem aqui, botzinha Ai, não, não, não Sai, 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 sai Ai, parça Obrigado pelo apoio Bora jogar esse botzinha aqui no mato, velho E bora finalizar o cara Pelo menos na picareta, né, bro? E aí, meu parça Valeu pela sua minigun Tamo junto Agora bora pra Vuntosagadas Que eu acho que é um local Que pode sim ter gente Caramba, que sol bonito, velho Tá, eu sei Eu sou um cara meio aleatório E aí, galerinha Não caiu ninguém aqui não, pô Na moral, parça É, pelo visto A galera decidiu camperar, tá? Esses caras não querem perder a partida Eu acho que meio que por nada Ah, achei o cara E aí, meu parça Como é que será que os bots reagem Quando eu jogo clone? Eita, preula E aí, bro De boa, mano De boa Eu duvido você acertar Quem é o cara de verdade, meu mano Cuidado Não vai se confundir, hein, bro Hum, o cara tá meio perdido Nós acabamos de trollar o cara Com essas granjinhas de boot Caramba, tem 60 pessoas vivas ainda, bro Se fosse uma partida normal Isso aqui Estaria já com umas 20 pessoas No exato momento Ô, galerinha Onde é que vocês estão, pô? É sacanagem, velho Ai, tem uma C4 aqui Bora ver se a gente consegue Trollar o game Finalmente, velho Depois de muito tempo Nós conseguimos achar Algum carinha perdido no mapa Ou não É um bot Mentira Ah, não E aí, meu parça De boa Eu preciso acertar alguns tiros No cem, bro É, agora você tá realmente Muito miado Bora jogar os meus bots Pra eles tentarem matar Carinha ali E aí, meus parça Tá tentando atirar em mim ainda? Vai, bote Mata ele, mano Bora Eita, dá umas picaretadas aqui então, né? Meu bot não serviu pra nada, velho Que bot de sacana, parça Pelo visto Tem um bot aqui na minha frente E tem mais um carinha lá na frente Caramba Tem até que bastante cara aqui, hein, bro Como é que tá indo a sua vida aí? Acertando muito tiro? Ó, tá aqui, seu miserento Beleza O cara tá no shield ainda Quebramos o shield dele Ele não tá me atirando Ainda bem Que ele não começou a me meter bala que nem doido Eu vou com certeza tomar um mini shield aqui Senão vai dar ruim pra mim, tá? Vou tomar um minizinho aqui rapidão Maravilha Tem mais cara tretando lá E eu com certeza vou ir lá Peraí que eu vou pegar vocês Ah, não, mano Não dá tempo de pegar aqui Os caras simplesmente não deixam Ai, budega Se esse cara que me acertar algum tiro Eu tô com certeza muito lascado E aí, meu parceiro? E aí, meu parceiro? Você acabou morrendo e indo pra fita, tá ligado? E agora bora tentar matar um cara que tá aqui na frente O cara tá onde? Ah, tem dois caras aqui, pô Olha essas minhas construções Como estão fluidos, ó Já edito aqui Já vem aqui na picaretada Não tá... Foi mal Porça, vem aqui Você pelo menos eu acho que eu vou conseguir matar na picareta Foi mal Como eu uso um, dois, três, quatro, cinco, seis Nas armas Eu meio que acabei puxando um Que no caso seria a minha picareta E eu já tava com a picareta na mão E eu acabei puxando a fama E terminando o cara com a fama Às vezes foi muito errado Mas pelo menos O cara levou algumas alinhas na picareta Então tá valendo Nesse certo momento tem mais nove caras vivos Um deles tá lá E por incrível que pareça É... Ih, rapaz Essa aqui, ó Aqui não vale Mano, o cara ficou correndo em linha reta, pô Isso aqui foi muita sacanagem Realmente, eu reconheço Mas bora tentar matar os antes caras na picareta Olha o que eu vou fazer Eu vou dropar todo meu loot Só vou ficar com a cura Pra não dar errado Onde você tá indo, bro? Deixa eu editar aqui rapidinho Beleza Tenta tirar o shield do cara Antônio, maravilha Tiramos o shield do cara Eu só não quero que esse cara me acerte uma bala Maravilha Conseguimos matar mais um cara Mais um cara foi pra fim Agora é impossível da gente pegar uma arma na mão Porque a gente realmente só tá com cura Beleza Os caras tão tudo tretando aqui no gás, mano Na moral, meu parceiro O que vocês tão fazendo? O gás tá vindo O que vocês tão fazendo aí, mano? Ai, bundega desse cara aqui Vai me matar Não, 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 não Safado Tirou todo meu shield Como assim, meu parceiro? Só tem aí mais um cara vivo Bora tentar matar esse último cara na picareta também, tá? Bora se curar rapidinho Bora tomar esses dois mini shields E mais um shieldão de 50 Porque shield realmente é o que não tá faltando E agora bora tentar procurar Esse último cara que eu não faço a mínima ideia De onde ele pode estar Temos um jump pad Maravilha Eu acho que a gente vai botar esse jump pad Ai, ai, não, não, não Sai, meu parceiro Sai, 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 sai Sai esse cara que joga bem Esse cara que joga bem Peraí Mete o pé, Antônio Mete o pé que esse cara aqui tá jogando O cara aqui é nervoso, pô O cara aqui ele não é uma bala, mano Meu parça Cuidado, meu parceiro Cuidado que Essa daqui é nossa, mano Conseguimos matar esse cara na picareta Ele foi realmente Rulado, meu parceiro Exatamente Conseguimos concluir o desafio Não como a gente 100% esperava Mas 99% Então se tu gostou do vídeo Deixa o like aí Me apoia na loja E se inscreve no canal Tamo junto, valeu E se inscreve no canal